Vamos conversar agora com o vereador Fernando Gonzaga, vereador, bem-vindo ao Conexão Itajubá, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia ouvintes da Panorama, é um grande prazer estar na Panorama aqui pela primeira vez. Sim, bem-vindo, já descobriu o porquê do nome da rádio, né? Belo Panorama. Bom, nessa quarta-feira vai acontecer uma audiência pública sobre a proibição que dispõe sobre essa proibição da cobrança da tarifa de esgoto pela Copaz em Itajubá. Eu queria, vereador, que você contasse rapidamente a história desse projeto, como é que surgiu essa ideia? Então, Otávio, esse projeto já vem de campanha eleitoral minha e do nosso prefeito Rodrigo Rieira, que ia rever contratos. Então, seria um dos motivos pelos quais a gente colocou esse projeto a ser estudado e a ser elaborado para que chegasse a um consenso entre a população, a Copaz e até mesmo a prefeitura. Mas só que para chegar nesse ponto do projeto, a gente teve que subsidiar ele com outras prefeituras da região. Eu estive visitando a prefeitura de Alfenas, onde o projeto também foi elaborado pelos vereadores de lá e sancionado pelo prefeito de lá. Santa Rita também aconteceu mesmo. E hoje sabemos que Monte Sião, Sabará e outras cidades da região também estão com o mesmo projeto. Então, a partir daí, em Alfenas, eu tive a passar a ideia de que, para fazer esse projeto, precisava ser feito um levantamento dos pontos de despejo de esgoto em Natura em Itajubá. E, a partir daí, a gente procurou a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal e teve todo o amparo dessa secretaria e todo o apoio do nosso prefeito também. E, a partir desse projeto que eu tenho cópia aqui comigo, foi feito todo, fotografado vários pontos, onde na cidade a gente vê que o nosso esgoto não está sendo tratado. E a gente sabe também que é uma reivindicação antiga da população. A gente sabe que é um valor que tem que ser cobrado, mas só que é o valor pelo qual está muito alto e a população tem reclamado muito disso. E, a partir daí, a gente elaborou o projeto e agora a gente está fazendo audiência pública para a gente ter mais subsídios para a gente poder trabalhar esse projeto. E ter o apoio dos vereadores e esse apoio da população. Então, para a gente fazer um resumo rapidinho, a Copasa cobra o tratamento de esgoto até em lugares onde ela não trata o esgoto, é isso? Quanto por cento do... Você tem ideia, vereador, de quanto por cento do esgoto em Itajubá é tratado atualmente? Então, a gente tem um relatório preliminar, mas só que pelo contrato da Copasa, ela disse que, a partir dos 95% do tratamento, ela poderia já cobrar essa taxa. E, um levantamento preliminar, a gente vê que, realmente, 95% não acontece. Não é isso? Não acontece. Ok. E, a partir daí, então, quais são os procedimentos? A ideia é o quê? É derrubar essa taxa para todos? A gente chegou ao extremo para que chegasse num ponto de discussão, a proibição. A gente vai levar isso para a audiência pública, vamos ouvir as partes, que seria a Copasa, a população, os vereadores, o nosso jurídico da Câmara, para ver até que ponto existe a legalidade do projeto, que existe um contrato. Então, a gente vê até a partir de que ponto tem a legalidade do projeto. A gente não ainda tem o parecer jurídico da Casa. A audiência pública vai muito ajudar isso. E, a partir daí, vai para uma votação, e, sendo aprovado, o projeto deve ser sancionado para o nosso prefeito, e, a partir daí, seria retirada a taxa. Só que a gente tem que ver a legalidade do projeto. Isso é muito importante. Mas a ideia é que essa taxa seja totalmente retirada. A partir daí, a população passa a não mais pagar a tarifa de cobrança de esgoto. Isso é o objetivo do projeto. Só que a gente precisa não parecer jurídico da Casa, mostrando a legalidade do projeto. Mas a gente tem outros caminhos também, caso o projeto não venha a prosperar, outros caminhos de rever isso também. A gente não vai deixar a população dessa forma como está. Existe uma discussão antiga, vereador, em torno da questão de esgoto e até mesmo da questão da água. Algumas gestões atrás se discutiu o fato de que, por exemplo, parte da água que a Copasa fornecia, era uma água que vinha da Serra dos Toledos, que é de propriedade da própria prefeitura. Então, lutou-se por essa redução, assim como também levantou-se até a hipótese de não ter mais Copasa e a própria prefeitura faria o tratamento da água e do esgoto. Como é que essas questões andaram? Olha, eu entrei agora como vereador e essa parte eu não tenho ainda ciência disso. Posso até procurar saber, mas a gente sabe que hoje a gente não está contra a empresa Copasa. A gente quer apenas pagar o justo. A gente quer a questão justa. Então, a gente tem muito carinho pelos funcionários da Copasa, sabemos que eles prestam um bom serviço na questão da água. E sabemos que o esgoto também tem que ser tratado. O que a gente quer que seja revisto também são esses valores. Os valores têm que ser revistos. Será que a gente consegue a revisão desses valores para baixo? Seria meu segundo projeto, caso esse não prospere. Ah, ok. A revisão de valores. É o plano B, então? Isso, tem um plano B, sim. A revisão de valores. A gente está pensando também na contratação de uma empresa para fazer um levantamento mais a fundo do que se é tratado em Itajubá, porque precisa para a gente poder... Mas eu penso assim, acho que mesmo com o projeto sendo aprovado pela Câmara, e eu tomara que aconteça, a gente tem a intenção que depois o Ministério Público atue também. Porque aí a Copasa vai ter que provar para o Ministério Público que ela realmente está fazendo tratamento. Agora, o acionamento do Ministério Público ficaria por parte de quem? Se o projeto sendo aprovado pela Copasa. A Copasa aciona o Ministério Público? Não, nós acionamos através do projeto, ela entrará na Justiça para rever. Aí o Ministério Público seria... Mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta. Perfeito. Essa audiência pública, vereador, está programada para acontecer quando? Amanhã, dia 2 de abril, às 19h, na Faculdade de Medicina. Agora, quem é o público-alvo? A população. Como um todo? Como um todo. A empresa Copasa já garantiu presença, nós vamos ter vereadores da região, vamos ter o jurídico da casa falando sobre o contrato, vamos ter o secretário de meio ambiente da Prefeitura de Itajubá, que vai dar um apoio também em relação a esse relatório que foi elaborado, e os vereadores que vão estar presentes aí, vendo a população atuar também como cobrança. E representantes de outras cidades que têm esse tipo de problema, podem comparecer? Sim, já estão convidados. Estão convidados a vir. Vários deles, até o presidente da Câmara Municipal de São Sebastião, vai estar presente aí, e vários outros, Pozo Alegre, o pessoal vai estar aí para... Perfeito, então. Bom, está chegando pergunta ali com o Edson Vander. Vereador, o que é que você recomenda, então, à população? Eu recomendo que participe, esteja presente amanhã lá, leve a sua dúvida, a sua revolta, e esteja lá com a gente para a gente poder subsidiar esse projeto, que é importantíssima a participação. Pois é, essa presença popular, no seu ponto de vista, ela pode ser um fator que sensibilize as autoridades, inclusive o Ministério Público, no sentido de rever esses contratos? Com certeza. A TELES é a própria Copasa, né? Com certeza. A população, estando presente, ela vai mostrar a sua revolta e tudo o que está acontecendo. Porque a gente sabe, a gente esteve já em loco, já de vários lugares. Eu tive uma situação absurda, que eu tive na residência de um morador da Padre Pets, por exemplo, no bairro Novo Horizonte, onde ele mesmo fez a canalização do esgoto, ela cai numa valeta e ele paga a taxa de esgoto. E tem uma rede passando ali em frente, e não foi ligado. Ele está pagando por algo que ele fez, a ligação, não está sendo tratado, e está ali. Cobrando todo mês a taxa de esgoto. Como ele, vários, né? Porque a gente ainda percebe que tem esgoto caindo no rio, para a nossa tristeza. Isso também, Otávio, é uma questão ambiental também de qualidade de vida, entendeu? Não é só a questão da cobrança. A gente sabe que tem que ser cobrado, tem que ser revisto o valor, mas é uma questão de qualidade de vida, uma questão ambiental, que é bem preocupante. Isso é muito importante. É muito triste a gente saber que numa cidade como Itajubá, que é uma cidade de polo na região, ainda temos problemas de esgoto não sendo tratado, e isso ambientalmente não é bom, e depõe com certeza contra a cidade. Edson Wander, tem perguntas chegando aí? Temos aqui, inclusive tocou ouvinte, eu gostaria de agradecer a participação do ouvinte, o Carlos. Ele fala a respeito de um problema que está acontecendo próximo à rua Júlio Martins Amaral, que é um vazamento de água, que já tem aproximadamente 30 dias que isso vem acontecendo, e ele gostaria de saber que providência que está sendo tomada com relação a isso. Afinal de contas, tem muito se falado em economia de água, e segundo ele, esse problema já vem se arrastando por cerca de um mês. ali, ele disse que é no reservatório da Copasa, próximo à rua Júlio Martins do Amaral, no bairro Varginha. Pois é, a assessoria aqui da câmera, que através do meu amigo Cleiton, já está fazendo as anotações e vai levar esse, o vereador vai encaminhar esse problema para a própria Copasa. Bom, se você tiver mais alguma questão, aproveita aqui, enquanto o vereador está nos estúdios da Panorama, e liga aí no 353622-3668. Tem mais uma questão? E dê a sua opinião, Edson Wander. Mais uma questão aqui, Otávio. Eu estava atendendo o telefone, eu não sei se você já falou a respeito. Eu gostaria de pedir a pergunta aqui para o Cleiton. Cleiton, faz favor, um minutinho, papel, já que eu te devolvo. O ouvinte falava a respeito, parece que vocês estavam falando a respeito de taxa de esgoto. Ela disse que paga cerca de R$ 100,00 por mês somente de taxa. Ela gostaria de saber se esse dinheiro vai ser reembolsado. Parece que vocês falavam a respeito desse assunto. Vai haver reembolso? Então, a gente pretende, prosperando o projeto, entrar com uma emenda para pedir o recessimento de valores cobrados indevidamente. Mas isso aí já seria um outro caminho a partir do projeto sendo prosperando. Uma emenda no projeto. Quanto por cento, mais ou menos, é da taxa de esgoto em cima do total da conta de água? Então, pelo que a gente tem, são valores diferenciados. Tem bairros que é 50%, que é onde tem captação e manutenção e não tem tratamento. Tem locais onde há tratamento, que eles dizem que há, 90%. 90%, ou seja, é uma quantia considerável. É, a gente sabe, Otávio, também que tratar o esgoto é muito mais difícil do que tratar uma água. Com certeza. Mas só que a gente tem que ver esses valores aí, porque está difícil, a população está indignada. Principalmente quando ela não está sendo beneficiada. Com certeza. A gente pagar por algo justo, algo que está sendo atendido, é diferente. Perfeito. Só para você ter uma ideia, na cláusula segunda do contrato da Copasa, entre a Copasa e a Prefeitura, no artigo 6º, ampliar a coleta de esgoto sanitário buscando atendimento a 95% da população na sede do município até dezembro de 2006. Concluir até dezembro de 2008. Isso não foi concluído, a gente está em 2014. Isso é visível. Isso é fato. Bom, tem mais questões chegando aí, Edson. A questão é uma sugestão da Elza do bairro Santa Rosa. Ela fala que a taxa até poderia ser cobrada com relação ao tratamento dos esgotos, mas ela diz que uma taxa que condiza com a realidade da população. Ela diz que o valor tem sido muito alto. Seja compatível. Compatível, uma taxa menor. Aí sim a população pagaria isso sem reclamar tanto. Aliás, é essa uma das origens da existência do projeto. Então, a gente chegou ao extremo pedindo a proibição para que haja discussão e a gente reveja isso. Porque cobrar tem que ser cobrado. Não tem como tratar um serviço que vai ser prestado, não tem como deixar de cobrar. Mas um valor mais tranquilo, que está difícil. E seja mais justo. Com certeza. Vereador, muito obrigado. Parabéns por essa ideia. Eu já conversei com o assessor de comunicação da Câmara, o Cleiton. Então, sempre que houver projetos interessantes de real interesse da população, todo vereador está convidado a comparecer ao Conexão Itajubá e manifestar a sua ideia, o seu projeto. E divulgamos aqui, com o maior prazer. Vereador, parabéns. Esse projeto é muito interessante. Espero que seja bem sucedido. Obrigado. Ok, vamos repetir aqui. A audiência pública no Amfiteatro Albert Sabin, dentro da Faculdade de Medicina Itajubá, que dispõe sobre a proibição da cobrança da tarifa de esgoto em Itajubá, nesta quarta-feira, às 19 horas. Isso. É isso? Ok. Então, está aí. Todos estão convidados. Conversei aqui com o vereador Fernando Gonzaga, falando sobre esse assunto tão importante de interesse da população. Obrigado.